Vambora galera, vambora Vamo ganhar aí, vamo ganhar aí Salve Salve Como é que atiu o bagulho do FPS? Tá maneiro, tá maneiro, eu gostei também Fiquei quase emocionado quando eu abri Tá top, tá top Tá igual o zão Olha se o tiro tá igual Tem como ativar FPS aí ou é só no Com o programa Não tem como ativar Mas eu não lembro Acho que tem Vamo cair ali, vamo cair ali Vamo lá logo Uau, mas não é que isso não serve não, só tem 40 pessoas do mapa Já existe a veja, já existe a veja Já existe a veja Não, vai ser Tem um comigo Aqui o que usa caiu um monte Caiu muita gente aqui, eu não vi não Só vi um Por enquanto o mapa é menor Hum, por enquanto Caiu em cima de você Caiu em cima de você Deu tiro pra caralho já Quase me derrubou Quase me derrubou Quase me derrubou Ah, peguei um Não tá disponível na América Quase que eu tomei na Javriaca Aqui tem por Na América do Norte não Só tá disponível em Camboja, Lausa, Índia Tá bom o jogo Tá muito bom Tá muito bom Espera até começar os campeonatos dessa porra Rolou pra mim Parece até que você tá com Volta pro Lobbit Pô, adicionei pra gente fazer umas pezinhas junto É meu, é meu, é meu É meu, é meu Acho que é boss Mas eu vou tranquilo, bem tranquilo Tomei, não Tomei pra caramba, mas foi tranquilo Foi tranquilo Tem aqui, tem aqui Tem aqui Qual é? Cuidado com o Fender e Fire aí Derrubar os amiguinhos Eu to precisando de uma arma decente, eu to de 12 É só os pais que as peças do computador é mais caro Não, mas maldade é os caras comprar peças de graça e nós pagamos fortuna É só os pais da Puebla é mais caro É, nesse pensamento aí eu concordo com você Ok Os caras lá tem um PC Pra nós aqui é 10 mil reais Pago 2k, 2 3k lá Que lógica O pc O pc O pc O sdr vai lotar Vai lotar Tudo bem que ta com bastante bot Mas ta achando partida rapidinho Eu já usei já o carro, muito bom, melhor do que no pub oficial e do que no pub mobile Já farmaram esses bagulho O cara tá precisando de mira, precisando de capa 2 Farma esses bagulho dos ladrões, eu te ensino em Vou fazer isso Vou dar essa última olhada lá dentro pra ver se tem nada O cara tá muito liso, tá estranho Ó, aqui também, tá tudo no outro O meu já abriu no outro já, ele não deixou nem mudar 300 Essa hora eu não tô conseguindo ver nem o que que é 300 Que é... É uma noicina aí Eu tô indo com dois lá, o dois tá sozinho lá, tô descendo aqui Ó, tem um birico pra direita Tô cheio de birico, mas tô aparecendo até que tô patrocinado Vou depar então Minha voz tá boa aí Eu tô com a M24, mas tô sem mira né K3, K3 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 aqui ó Fui Foi Foi ele Tô de AKM Tô de AKM Tô de AKM mas acho que eu vou trocar, não vou ficar com AKM mesmo, deixa eu ver se o record é bom mesmo Vê se dá pra segurar o record Vê se dá pra segurar o record O bagulho tá ao fino Tô vergonha na carga, as minhas jogando agora Como é que joga se dá pra segurar o record da AKM de boa? 10 e 700 Acho que dá né Fuba gelat Vou jogar 5,5 meia aqui ó, eu dropei 5,5 meia, eu vou ficar de AKM Tô entrando agora O inventário é bem maior também Não é melhor, não é melhor Vai ter cheater Vai ter, vai ter mais cheater Deixa eu tirar um pente estendido aí de AR De AR Que jogo grátis que não tem cheater, Godwin? Pelo amor de Deus, mano Vai catar com ele Caralho, que tope aí Ninguém achou nenhuma mira não, boa Porra, os caras tão fazendo só papais pobres Tão um pouco se fudendo, mano Nossa, mochila 3 Tem mochila 3 aqui sobrando A 2 cabe uma caralho de coisa Vocês escutaram? Tem mochila 3 aqui primeiro aqui Qual que é o seu amarelo? Eu sou o primeiro aí, número 1 Onde eu tava ali tinha mochila Caralho, a 2 nem tinha um pra nós Que tá melhor Ninguém tá testando o carro Foi? Aí, falou, falou Pô, adicione aí, Caralho Porque é bom Quando a gente Quando adiciona Que aí, pó Vai jogando junto Até pegar o jeito junto Ainda estou me acostumando com a sensibilidade Para mim está melhor, está mais parecido com a do CS É, percebi isso também Tipo, jogando no CS, daí tipo, o PUBG, o outro lá, bem diferente, esse aqui está mais parecido Bem tranquilo O meu jogo está sem isso Queria uma mira junto para botar, vai caindo O airdrop, vai cair perto de nós Tem alguma airdrop Vocês querem mais drop? Não, 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 totalmente não Está bem pertinho, vocês que sabem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não peguei drop ainda nesse jogo não Bora atrás O ar aqui está caindo, se demorar, o vagabundo chega Quem está dirigindo O barco vai quebrar agora Se nós morrermos Se está para frente, pode para frente Ele está ali na frente Já não é Mais ou menos Isso é nosso Para aí, para aí, para aí, que é nosso Vou pegar um item só e deixar para vocês Quero isso Para pegar o resto Se eu não for usar a grossa, eu quero Quem está atirando em nós aí? Nem em nós, eles estão trocando para lá Vamos pegar um lado então, para a gente ir para fugir Porque o drop chama muita atenção Não virou nada Estão trocando, porque estavam vindo aqui Está perto Está perto Está lá na casa, lá no 165 Derrubei lá, dia 1024 Só que ele estava atirando em outro, né? Ele estava aberto Cadê ele? Acertei, mano Eu estou fazendo ele correr Estou fazendo o cara correr Derrubei Ah, mataram ele Não deu jeito Derrubei E o cara está olhando essas costas Tem que tomar cuidado aqui Na casa Eu matei um lá O que eu derrubei não contou ainda não Ah não, acho que contou Estou com 5 kills Tomei, tomei, costa Vem para cá, vem para cá Eu também tomei Está tranquilo Está tranquilo Cadê o que? Já foi embora já Acho que eu vou trocar mano, acho que eu vou pegar Vou pegar a SCARM, a SCARM tá com o micro chatinho Quando você pegar as coisas ele já vai para a SCARM direto Que jogo vagabundo Drop tá onde? Vamos lá no drop, vamos, vamos, vamos Quem pegou a Brasi? Quem pegou a Brasi? Quem pegou a Brasi do nosso Ah tá, beleza Pensei que tinha sido o cara que morreu Eita, a gente deixou outro cara lá atrás Então Ai deu ruim esse, que ele morrer Só não pode a gente morrer, deixa eu pegar a Aug Caralho, tá muito fácil dar spray nesse jogo Que bom né mano Airdrop aí na frente Eu só preciso de uma mira longa Eu tenho 4X mano Eu só preciso de uma mira longa Isso aqui já te drop, não, te drop uma 3X 3X eu tenho mano Eu quero que a 4 eu vou usar no M24 que eu já dei um headshot Relaxa Ai, eu não vou Ih, eu deixei a 4X aí Eu peguei Cê pegou? Que é a volta do... Não, não, tá de boa Eu tô com a 3X aqui no M24, já dá pra dar o gás Tem o M24 aqui dentro, acho Não, né É, o M24 aqui onde eu tô Ah, não, não é não Não, não, para eu me engano Esse tiro aí é onde? Nós estamos no safe É só passar a bala nos manuícola É, também Só não ficar correndo na aberta Pegar um lugar pra falar Tá de sniping, tá? Olha o gás, olha o gás Ele tá ali no ensino do lado da errone Tá indo, tá indo, peraí Não, tô indo, relaxa Não, tô indo Não, tô indo Relaxa Não, tô indo Agora pila Agora pila Vou pular Vou pular ele melhorar Tá muito longe do seu Aqui Não, não tá igual, não? A primeira A mira não fecha Não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Mano, já tem rádio nessa porra Que eu não consigo ver onde o cara tá Mas mano Beleza, beleza, beleza Beleza Tem tiro nas costas Ele vai vir por aqui pelo sino então Opa Por onde vai? Por onde vai? Eu tô droptada Aham, deixa o Poker Bryan, tinha que matar esse cara Vai ficar... é ele pô Vai ficar apurrando nossa vida E ele tá fora E o gás vai vir pra pegar ele Achei Dei uma nele, tá no drop Tá no drop, tá no drop Eu dei uma nele, tá miado Boa Tem mais gente Tem um lá na ruína Tá vindo, tá vindo pro drop Boa Boa squad, jogando muito Eu dei uma snipada nele Pegou na beirinha do cangote Ó, se fechou pra nós de novo Pega o que tiver que pegar ali Vou nem lutear esse cara não Vou passeio Ai, meu pescoço, blermo Quando matar alguém que tiver um coletinho massa Me avise Beleza Caralho, que delícia que tá jogando esse bagulho Vocês querem mirilco? Não vão ficar muito junto não É nós e um time Eles devem estar nessas casas e pro lado da ponte Alguém tem HR pra pelo menos garantir Aí ó, tão atacando HR Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Derrubado 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 Boa 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 Se tiver smoke Não, não, não Vem pra trás da pedra Vem pra trás da pedra Tem mais lá Tem mais lá Tem mais um É nossa, é nossa, é nossa O smoke é no outro lugar Ele acha que a gente não tá aqui Derrubado Ó, a granada aí Fui eu, fui eu Ele caiu direto ou não? Não, tinha outro com ele Eles vão ter que vir Eles foram pro outro lado Acho que eles vão vir Não tem nem granada pra lá Ele caiu direto? É, não Não, joguei ele na frente ali Fazer barulho Deixa eu reachar ele então Tá, vocês vão saber onde ele tá Ele tá na casa, com certeza Pedra Fazer moitinho Relaxa, vamos ficar na safe Ele vai ter que aparecer É que tem muita pedra É, 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 é Pô, é É, é, é É, é, é Tchau.